Bom dia, graças a Deus, mais uma etapa da obra sendo concluída, aí a Draga tá já tirando todo o aterro, né, que está no nosso altar, porque vamos fazer salas embaixo dele, então, mais uma etapa aí, glória a Deus, estamos inicializando, continuem nos ajudando, continuem participando do que Deus tá fazendo na nossa vida.